A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente que está tratando de saúde, agora não está começando a falar sobre algo positivo, e não está bom. Agora está Covid positivo, está ganhando. Agora está falando sobre síntomas positivos, não sei se é que eu menho comparado com anteriormente, há bem setos síntomas a cerca que está influenciando o funcionamento. Então, você começa a olhar o que você não tem, por exemplo, você começa a olhar a visão, você começa a olhar a gente e você pensa que é que é matado, você começa a olhar um rolo estranho, um rolo de um cadáver, ou você começa a provar um smag amargo que você come, você começa a pensar que é que é que é veneno, ou você começa a provar o smag de sangra de boca. Então, anteriormente, para mim, a vida psicótica, não há nenhum tipo de experiência na minha vida. Então, não há bem a cerca. Esse síntoma não há influenciado na vida. Não está mais. E negativo também, que é uma certa uma certa mudança, no sentido, que, talvez, anteriormente, você tinha uma vida social, mas você está aqui. Então, um síntoma negativo, está, que você mostra pouco esforço, motivação, para que você tenha gostado diário. Então, é mais difícil para ficar em casa. Então, é mais difícil para motivar para ir ao mês. Então, é mais difícil para conseguir concentrar. Então, é mais difícil para cuidar personal diariamente. Mientras, anteriormente, não está assim. Então, o síntoma negativo, anteriormente, não está assim. Então, eu vou comportar de tal maneira, mas você vai e perde.